Bom dia, bom dia, bom dia minha gente. Hoje vai ser um dia especial, que é o dia da limpeza da mãe lagoa. Já estava trabalhando ali, Paulina no estacionamento. Aí resolvi fazer a limpeza do lado daqui da lagoa. Eu estou fazendo aqui, Marcelino está fazendo lá do outro lado. Geraldo vai fazer o outro lado ali agora no segundo horário. E tá, show de bola. Hoje vocês também vão, eu vou pedir um negocio a vocês, que vocês vão no canal de Paulo da Máquina, que é ele que está fazendo o serviço. Ele fez um preço melhor pra nós. E ele é daqui mesmo, ele sempre está aqui pescando a gente. Também na hora que vem pegar um peixe, a gente sempre está com ele aqui. Não quer dizer não, né? Nem pra ele, nem pra um cara de gente que chega aqui. Ele sempre deixa de pegar um peixe e ir pra comer, né? Aí hoje ele veio, estava trabalhando comigo aqui, que era o trabalho daqui da pousada. Aí eu disse, olha, se depois não terminar aqui, tu dá uma limpada ali no mato. Aí estamos lá limpando, né? Graças a Deus, hoje a mãe lagoa vai ficar um pedacinho mais limpa. Não vai ser todo, porque é muito o serviço, né? Porque tem a parte de lá, do lado da casa de roubo, que a máquina não entra, porque é muito brejado, que é muita aminação, esse lado de cá. Mas o que a gente está podendo fazer, estamos fazendo. Eu, o Marcelino, está lá do lado, que você pode ver. Olha lá, estão até gritando lá. Já mostrei. Estão tudo alimpando lá. Eu ia botar a máquina lá também, mas ele disse, não, não precisa não, ele disse. E lá o mato é uma traca, é um mato mole. E o mínimo não dá pra fazer. Que nem eu fiz aqui, pedaço aqui legal de Antônio. Não precisava não da máquina, porque ele é mole, você não está, tira pra fora. Como é o cabinho, aí é mais difícil. Quem já tem que estar na parte de Geraldo da Luta, né? Pois valeu, acompanhar o vídeo, foi bem interessante. Se deixa de se inscrever no canal de Paulinho da máquina. Eu agradeço de coração. É um canal novo dele. Ele sempre entrando, fazendo as obras da gente aqui, do pessoal. E aí, bem interessante, você ir trabalhando com a gente aqui, né? Valeu, gente. Agora, imagina, já começou aqui, ó, na limpeza da lagoa. Tirar esse mato aqui. Aí, um ver se vai dar certo, né? Com a mato, eu já mandei arrumar umas cordas grandes, pra depois eu entrar lá dentro e apontar pra ela puxar. Depois daqui, ela vai lá pro outro lado da lagoa, pra fazer o que tem marcelino. Também, cada um vai entrar. E o velho da roça também, já. Tá nada, né? Se esperando. Ó, aqui, tá vendo? Como é que vai ficar? Já vai ficar maior a lagoa agora, né? E mais limpa. Pessoal, pediram, pediram, pediram. E a gente tem aquele... Tem aquela hora de fazer isso, né? Porque, graças a Deus, vai dar certo hoje. Vamos ver o que ele pode fazer hoje aqui, né? O que ele fizer vai ser uma ajuda grande aqui. Pra gente. Aí a gente... Foi bom, a gente pagou a diária dele, que aqui... Reuniu todo mundo. Aqui eu, Marcelinho e Geraldo. Pra gente fazer... A da casa faz a sua parte, né? Chama aqui devagarzinho a gente. Ela é curta, o olho fica meio, né? Mas vai puxando e vai tirando. Porque o paciara, ele é um capim que é que não enrama. Aí, quando... Puxa. Aí, agarra no outro e dá pra... Pra tirar, né? Aí eu vou ver se vai dar pra tirar pelo menos essa... Essa parte aqui. Ou a gente vai entrar também, eu acho. Pra amarrar uma corda lá, grande. Pra puxar lá do meio, pra ficar mais perna. Quando eu chego aqui na beirada, ele arrasta com a máquina. Valeu, gente? Tá aqui, meu irmão Paulinho. Do canal... Princesa, né? Aí, se precisa... Vocês vão lá, pode ter... Compartilhar o canal dela, que é gente da gente. Gente... Vamos fazer a ideia, Paulinho, você vai botar a corda por baixo, né? Isso. Pra laçar... Lá e... E fazer o nó lá. E aqui se for funda, aqui foi uma fundada. É? Já tem um funda. Funda não, né? Aqui era um buraco antigamente. Era? E aí nós fez umas cacibas aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vinculou dele. Ixi! Tá vendo? Eu só sei que era fundo. É. Mas dá pra ir devagarzinho. Chega do olho, amor, agora. A gente vai desmita a mão. Eu vou... Eu vou... Eu vou dando... Vai fazendo uma costura, igual a costura de... Ô, minha filha. Eu vou dando raça assim. É, igual a uma costura, é. Isso. Vai deixar pro baixo mesmo. Eu tô fazendo pro baixo. Vou te dando cola. Eu vou pra ali, né? Vai. Não, vai dar pra aquele pau ali. É, vai pra aquele pau ali. É, vai pra aquele pau. Isso, vai pra aquele ali. Vai pra ali? É. Não, vai pra ali que... Pra liberar eles, pra liberar eles, pra soltar tudo, rapaz. É, vai pra ali que eu tô querendo demais, viu? É, vai pra ali que eu tava com medo de entrar por causa disso. É isso que eu tava com medo de entrar por causa disso. Pra ver que morroca ali, ó. Era daqui a pouco entra, mano. É porque o sol ainda tá frio. E o nome do canal como é? Paulinho da Máquina. Paulinho da Máquina, gente. Vamos lá, escreve ele no canal de Paulinho da Máquina pra dar uma força a ele. Olha, mãe, é até ele que nós vamos dar um like no final de Paulinho aí. É, pra Paulinho a gente cair, hein? Eita, Rojão! É que vai dar grau mesmo. Agora aqui é grosso, hein? Aí ele tá sem... Você nem aguia por baixo e sai lá já. E outra aí, né? E outra aí, né? E outra aí, né? E outra aí, né? Marcelino tá lá do outro lado, mexendo, ó. Ó, Marcelino tá lá, daqui a pouco nós vamos pra lá também. É mesmo, o Geraldo vai... O Geraldo vai fazer a dele lá, enfrenta a casa dele. Oi! Avou um bicho! Avou um bicho? Pega o bicho! Foi um pato, foi um pato. Às vezes é... Não, é um pato mesmo. É um pato, é? É um grandão, um patão mesmo. É ninho então, Edson, o que tem aí? Hoje vai ter omelete. Fica, me puxar... Aí não comer o ovo ali cozinhado, né? O ovo de pato. Vai ter. Esse dia tá cheio de ninho de pato aí, ó. Não, cara embaixo? É. Quer vir, velho? É bom, porque o Paulino vai até baixar mais. Não, você já tá gravando aqui, rapaz. É, você vem narrando. Vem narração. Vem narração. O homem sumiu lá dentro do... do baquiário, ó. Do baquiário. Ó lá. Não desapareceu. Eu vou puxar aqui, viu? Vou puxar. Vou puxar. Agora ele monta aí. Será que eu peço? Você vai entrar por aqui assim, Paulino? Com a outra ponta aí. Aí põe uma cinta. Pegar lá se dá certo. Também. Também dá certo, é. Por essa eu vou entrar por assim. Vai fazer a bola. Vai amarrar duas pontas. Tu vai entrar aí? Vou por ali, ó. Pega aí. Eu vou dar o grão aqui. Vou dar o grão aqui. Vou dar o grão aqui. Porque o meu... Sabe que é a lagueira já. Tu vai inventar. Tu vai inventar. Tu vai inventar agora. Aqui eu vou laçar aqui por cima, né? Pra emendar até lá, né? Isso. Pra laçar essa bola aí. Agora não faça muito grande não também. Agora porque... Oi? É. Puxa. 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 Puxa, rapaz. Puxa, rapaz. Puxa, rapaz. Puxa, rapaz. Pra descolar lá, eu sei que ela vem. Agora quando bater aqui... Não, aqui o cara pega, né? Aqui o cara tira com a... É. Com a máquina. Puxa. Você vai me dar a capa pra não pôr assim. Puxa, rapaz. Puxa. 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 Aí se arrotei. É pra ficar de barca. olha esse velho, ele é ligeiro não é? ele é ligeiro é uma costura pronto gente, a máquina vai começar a limpeza da Mãe Lagoa não é? 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 não é em um pouquinho de cancha em um pouquinho de cancha não é? Vou apertar a galinha, tem que apertar, pode apertar aqui Vai, Diego Todo mundo aí do meu canal, do canal do Veja Roça O canal de Marcelino, mas a gente vai ficar no meio O canal de Paulinho, da máquina Paulinho da máquina Tá com essa parceria aqui com a gente E ali pra aqui Um pedacinho de mar aqui De manhador Nossa manhador aqui, pertence a que faz todo mundo aqui, né? É, é, é Cacei, viu? Tem o bichogulho Um bichogulho Ele é só um bichogulho da minha ch finds Só um bichogulho da minha chaves Deu um bichogulho da minha chaves E daí eu vou direto ali Tem o bichogulho da minha chaves Um bichogulho da minha chaves Essa corda aí, que foi do meu amigo Saiu do lado da Bahia E mandou pra dentro Vamos descer ela agora viu Jair A sua porta está aí Vai estar onde está chegando Olha Vamos sair um pouquinho Que se ela der um açude A gente quer se fechar aqui né Tá ali Chegando na beirada ali Aí com a concha puxa né Aí a concha fica Tirando essa prenda aqui A corda ali Jair A sua corda está provando né Jair A sua corda ali está provando E aí Como é? A sua corda ali E aí Mas é a minha mão É a minha mão É a minha mão E aí A minha mão É a minha mão A minha mão É a minha mão A minha mão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não vai ficar aqui, tá? É que tem que puxar a mão. Vamos pegar a mão. Vamos pegar a mão. Vamos pegar a mão, Paulo. Vamos pegar a mão. Vai pegar a mão. Não, vai pegar a mão. Vai pegar a mão. É por detrás. É só voltar para trás aí. Por baixo aqui. 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 Já caiu assim. Por baixo aqui. Por baixo aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 EM Fskin A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL dele e vai se inscrever. Já pedi que vocês sempre gostem da família Vó Lá, que nem a reposta de vocês, seu amigo. Valeu, gente! Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Não esqueçam, não. Vou lá, dê o like aberto, compartilhe o canal de Paulinho, que é Paulinho da Máquina e vocês vão ver as aventuras dele fazendo as coisas aqui na nossa região. Todo o trabalho que ele sempre está trabalhando com a Máquina dele e é muito interessante conhecer o convite, ajudar a viver de Paulinho. Valeu, gente! Fica com Deus e até um próximo vídeo aí, se você quiser. Continuando, já mais da Mãe Lagoa, estamos limpando e hoje a tarde vai ser o final de Geraldo de Paulatinho o nome é Marcelino de Paulatinho que está vindo da parte do ponto de pular e vocês vão acompanhar o vídeo aqui, que estão juntos e estão mostrando. Valeu, gente! Tchau!